Boas malta, bem vindos aqui a mais um unboxing, recebi mais uma caixinha da Prozis, suplementação, mais um vídeo do tema de ginásio, suplementação, alimentação, essas coisas. Este vídeo é apenas para vos mostrar o que é que eu pedi, qual vai ser a minha renovação de stock. Vamos lá ver? É um vídeo rápido. Só para vocês acompanharem as coisas que eu vou pedindo na Prozis de material fitness. Ora, começamos já com um dos meus pecados, que são as barrinhas de proteína. Malta, este é o meu grande pecado, é como se fosse o meu chocolate, é o meu doce. Eu papo destas barrinhas como se fossem copos de água. Pá, elas são boas, não faz assim tão mal, mas eu acho que disto eu abuso um pecado. É que eu, efetivamente, gosto à brava, à brava disso. Ora, o que é que eu tenho mais? Mais barrinhas. E o que é que eu tenho mais? Mais barrinhas. Vocês não estão bem a ver o que eu gosto disso. É o meu docinho. Ora, renovação também de stock. A minha massinha proteica. Lembrando, se vocês quiserem que eu faça depois algum vídeo deste suplemento sem específico, ou melhor, de um em particular que vocês queiram, ou dois ou três, deixem-me na descrição. Tipo, olha, fala deste, olha, fala daquilo, porque é que tomas aquilo, a que horas, quando. E eu, se vir que a malta curte, eu irei trazer esse vídeo. Mais uma renovação de stock, a minha massinha integral proteica. E agora, mais. Também a renovação de stock, os meus BCAs. Também muito, 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 raramente falta na minha alimentação e na minha dieta. É BCAs. Agora, mandei vir aqui um pãozinho. Isto foi, vai ser a primeira vez que eu mandei vir. É mesmo, 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 para testar, a ver se gosto. Nunca provei, vai ser a primeira vez. Dizem que é mais proteína e menos carves. Vamos ver se eu gosto. Nunca sementei, vai ser a primeira vez. Não posso estar a mentir que nunca sementei. Agora, multivitamínico, multicore, de X-Core. Tinha tomado o da Prozis, é o que eu tenho tomado ultimamente. Mas agora mandei vir o multivitamínico de X-Core. E para finalizar, também aqui, mais dois produtos, que é o X-Core e o Green Coffee, ou café verde. Isto é um termogénico. Isto também ajuda na dieta. Que eu agora não estou numa dieta de perda de peso, nem mesmo para emagrecer. Mas como tenho cometido alguns pecados, e sei que vou continuar a cometer agora, na época natalícia, mandei vir estes meus dois suplementos para ajudar ali a não aumentar tanto o peso e a não engordar tanto. Porque Natal é sempre aquela desgraça. Já sabem, na descrição eu vou deixar o link destes produtos todos. Vou deixar também o meu cupom IURIDESH. Se vocês fizerem compras na Prozis, qualquer suplemento das marcas selecionadas tem 10% de desconto. E nas outras também tem desconto. Usem o meu cupom, que permite que eu vos continue a trazer mais vídeos. Se eu continuar com o patrocínio, trago mais vídeos. Tendo mais patrocínios, consigo trazer mais vídeos. Consigo equipar melhor o meu puncheté e essas coisas todas. Está malta? Estes apoios são fundamentais para a continuidade do canal e eu espero que vocês me apoiem também nestes vídeos. Está malta? IURIDESH, links na descrição. Na descrição também está o meu Instagram, onde eu posto as minhas fotos de ginásio, os meus piteus que eu faço com estes suplementos e com estas massas, etc. Deixo lá tudo no meu Instagram. Está malta? Fiquem bem. Gás!